Senhoras e senhores podem confirmar o seu libretto Quem não pegou o libretto, ele está embaixo do banco, do lado do óculos 3D, vocês podem conferir agora No libretto ele diz, orquestra manancial da alvorada sinfônica uma conjugação que nos leva a entender que o que de fato é sinfônica é alvorada e não orquestra Isso quer dizer que qualquer tipo de novo ciclo solar, novo ciclo astrológico que nós possamos conceber Precisará necessariamente ser sinfônico como uma soma de fonias, uma soma de vozes Senhoras e senhores, esta próxima canção fala sobre este novo momento que se chama Por e simplesmente, a alvorada começa na bateria 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 3, 4... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí